Olá pessoal, aqui é o Vinicius Fernandes do canal Noventista Eu gravamos esse vídeo para o canal Noventista e para o canal do ViajaVox Que é a empresa que faz o envio dessas caixas para mim Grandes, com várias compras lá dos Estados Unidos De maneira que chegue tudo junto, numa caixa só para mim E quem estiver assistindo pelo canal Noventista E quiser fazer isso também Você vai achar um link na descrição Que é onde você pode fazer o seu cadastro no ViajaVox Faça pelo link na descrição para ajudar o Noventista E pessoal, estou olhando aqui para o celular porque Vou passar as informações aqui sobre a caixa Essa caixa foi postada, segundo o próprio papel que está aqui No dia 15 de maio, foi no meu aniversário Ela foi entregue para mim no dia 11 de agosto O que demorou tanto aí? Três meses praticamente Porque deu um erro lá na hora de pagar o imposto Eu não estava conseguindo pagar lá no ambiente Minhas importações nos Correios O imposto que na verdade Foi apenas uns 15 reais É, eu não fui taxado Mas tem uma taxinha Eu não fui, mas fui Porque tem que pagar os 15 reais Pô, muita sorte não ter sido taxado É tipo de Cada 20 caixas desse tamanho Às vezes uma não é taxada E essa não foi Foi muita sorte Porque essa é a caixa que tem os itens mais caros Que eu já trouxe até hoje Logo ela não foi taxada Mas aí na hora de pagar Estava no erro lá no site dos Correios Aí eu fui abrir uma reclamação lá Depois abri outra Depois outra Até resolverem conseguir Finalmente pagar Eu acho que eles liberaram Por conta de Tanto atraso, né Que causaram Para evitar de Que eu ia fazer alguma coisa Contra os Correios Sei lá E Ela pesa 25 libras E Foi entregue aqui, né Em Teresópolis Onde eu moro Rio de Janeiro E pessoal Acho que eu já Passei todas as informações Sobre o envio E vamos embora Para a parte legal, né Que é Abrir A versão de caixa Bora Bora lá Galera Eu nem lembro mais O que que tem nessa caixa Eu só lembro de dois itens Que são Esses itens caros Aqueles dois sozinhos São mais caros do que qualquer outra coisa Que eu já trouxe Eles são caros Porque são Grandes caridades Tem item aqui Que eu arrisco dizer Que talvez Ninguém Jamais Teve no Brasil Se alguém teve Foi uma pessoa Ou duas De milhões De brasileiros E pessoal Tá aberto Já vi mais ou menos Que só tem coisa sinistra Vou dar um Zoom aqui E no final do vídeo Eu vou mostrar tudo Mais de pertinho Ainda Galera Vamos lá É Já tô ouvindo Que é coisa boa Pra caramba Vamos pro outro lado Passar na caixa De pro lado Começar a tirar As coisas aqui Verdade foi Não, não É isso mesmo Vou deixar assim Bom galera Sempre tem que ter Né Esses Rangers Power Rangers Que viram a cabeça Nos anos de 90 Bandai 94 A rosa Tô regulando tudo Aqui pro vídeo Ficar legal Bom Mais uma Mais uma Não entendi Por que Que a tatuagem Que era pra tá aqui Tá ali Que coisa Ah Ela simplesmente Soltou daqui Foi andando Pra lá Bom Vamos lá Duas Fozes lacradas Dois Verdes Lacrados Galera Tem me perguntado Muito Quando que vai chegar Onde Que vira a cabeça Lacrado Aí Chegou o momento Vou botar juntos Galera Galera Eu vou logo mostrar aqui De cara O item Mais Raro E caro Que eu tava falando aqui Olha só Olha só isso Olha só isso Galera Turboman Do filme Um herói de brinquedo Dos anos de 90 Pro Giovanni Obrigado Giovanni Pela paciência Um item Bem caro E ele esperou Tranquilamente Eu ainda não dei a notícia Que chegou Vou deixar pra ele ficar sabendo Na hora que o vídeo sair Já vou mandar Pra ele ver assim Vai ser Como ele já esperou bastante Ele saber da notícia Assim Já vendo no vídeo Tá comigo Vai ser Melhor ainda Vou deixar os repetidos Juntos Assim Galera Esse boneco Ele já apareceu Até naquele programa Trato Feito Só parece coisa Cara Esse boneco É muito sinistro Eu tenho um aberto Mas ele lacrado Assim É uma raridade De caro Aqui a Orange Amarela Lacrada também Só tem coisa Sinistra E aqui Dentro dessa toalha Vamos ver Como está O item Do Rodrigo Que é o segundo item Também Muito caro Dessa caixa Com preço Quase daquele Turbo Mina Que é pro Rodrigo Stilt Stalker Do Standard Cats Eu sei que é ele Porque eu lembro Que ele foi Nessa toalhinha Justamente Pra ficar bem protegido Vamos ver Se ele Realmente Ficou bem protegido Da coleção Dos Thunder Cats Agora é o momento De saber Se chegou inteiro Bom galera Não estou vendo Nada quebrado não Uhul Nada quebrado Rodrigo Rodrigo pode ficar Tranquilo Não quebrou Só não sei como é que mexe Mas não tem nada Quebrado Um item Dos mais raros Da coleção Do Eita Dos Thunder Cats Stilt Stalker Vale como ouro Vamos acelerar Vou pegar mais itens lacrado Aqui Tem um Lord Zed Aqui Do modelo Diferente Nunca peguei um desse É um modelo De 2008 Vilão dos Power Rangers Aqui Sailor Moon Aquele carinha Da Sailor Moon Da IR-Win Fabricante Que também fez os Power Rangers Esse da Bandai Também tem eles Da IR-Win Existe também Original Também Ah esse aqui É um Ranger Que é o do Italo Que a gente tava esperando Tanto chegar Pô finalmente Caramba E olha só O tamanho Desse Riei E o Yoko Shoa Cara Que ele tem água Dentro da barriga Nem sabia Depois vocês vão ver Os detalhes É só assistir o vídeo Até o final Que eu vou mostrar Em detalhes Vamos agora Fazer aquela Acelerada Botar bastante coisa Na mesa Logo Ah e tem mais uma coisa Do Rodrigo aqui Que ele tava esperando Também um tempão Aqui Deixar junto aqui Com os Tilt Stop Vamos botando Bastante coisa Aqui 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 tem um Ranger Vermelho Que vira a cabeça Caramba Tem muita coisa Aqui dentro Isso aqui é do Stundercats Também É uma nave Partes Não tô nem conseguindo Reconhecer muito bem Eita galera Tem muita coisa Tem muita coisa aqui dentro Tem muita coisa Aqui Tem um Ranger branco Lacrado Versão metálico Com colete Ó Espada Vou Ele tá lacrado Desde 95 E eu vou abrir Para tirar os acessórios Para tirar os acessórios Para botar para o que vira a cabeça Galera Tem muita coisa aqui Eu depois de no final Mostro Aqui tem um Power Rangers Isso aqui Não foi Power Rangers Eu vou botar pra lá Porque no final Eu já vou mostrar Vou arrumar tudo Vou mostrar direito Aqui é a família Dinossauro Aqui tem uns guerreiros Depois eu vou mostrar Tudo direito Porque tem muita coisa Aqui tem uma sacola De Super Powers Um monte de Super Powers Caramba Power Rangers Aqui tem Mais pequenos guerreiros Aqui Eu achei que eu já tava com muitos Power Rangers Que viram a cabeça Aqui Em casa E agora eu tô com mais um Mais um monte Muito Tô impressionado aqui Não sei Onde que eu vou enfiar mais Power Rangers Que vira a cabeça Já tenho Eu tava contando Eu tenho 80 E agora aqui nessa caixa Parece que vieram mais uns 30 Eu quero ver se veio a Aisha Ah, aí Aisha Finalmente Depois eu mostro de perto Pô, eu tava esperando a Aisha Eu tenho várias Rangers Amarelas E a única A Aisha Só uma É essa aí Que eu tava esperando Tem muitos Rangers Pra fazer Restauração Aqui o Ranger Sempre assim, né Chuva de Power Rangers Que vira a cabeça Aqui Uma sacola cheia Aqui Chegou Alguma coisa de He-Man 200X Legal Uma coleção Que eu tenho pouca coisa E olha aqui A primeira coisa de He-Man Que eu mostro Nesse unboxing Sempre tem muito He-Man Peça da Montanha Da Serpente Tem mais Rei Leão Aqui Pô, tá muito parecido Com o último unboxing Que eu fiz Chegando de bonecos Igualzinhos Pô, eu abri uma sacola No outro aí Desses que tinham Esse carro Tinha quase todos Que estão aqui Ah, mais de boneco Desse aqui The Tick Que eu também mostrei No último unboxing Gigante Esse aqui É uma encomenda Do Pegasus Pequeno Aqui as asas Por isso que eu não estava Reconhecendo É disso aqui As asas fazem parte Disso aqui Do Standard Shacks Os CDs aqui Tem um CD secreto Aqui atrás Que eu vou mostrar Que é pra mim E um da Yui Que é uma cantora japonesa Que eu gosto pra caramba Hoje eu estava até ouvindo a Yui Eu comprei um outro CD Que eu estava ouvindo hoje Só que eles tinham Primeiro mandado O vendedor lá do Japão Mandou esse aqui Depois o esfercedor Que mandou errado Mandou certo É uma doideira Um saquinho de tartarugas ninja Mais Power Ranger Que vira a cabeça Aqui é o sinal de spout Do René Mais alguma coisinha De René Essa caixa Tem remenho pra caramba Só tem muito Power Ranger Aqui ó Vou pegando tudo de remenho Aqui ó Eu estou vendo Que esse multigarras Ele tem um cinturão Aqui diferente De todos Que eu já vi até hoje Botando tudo aqui Pra ser rápido No final eu vou falando Quando estiver tudo arrumado Eu acho que essa caixa Tem mais boneco Assim que já recebi Olha Caraca Não acaba nunca Por isso que eu Tenho que tirar tudo Pra falar depois Quando estiver arrumado Um monte de arminha Dos Power Rangers Olha Quanto pensa que acaba É a do remenho Ó Mais Power Ranger Aqui Esse boneco aqui Do Standard Cats É bem raro O terceiro dele Que eu trago Teve um que foi Pro Rodrigo Depois eu trouxe um Um pra Ficar na lojinha Vendeu E agora eu tô trazendo Outro aí Vou dar uma restaurada Poxa Esse boneco aqui Eu me empolguei um pouco De comprar esse Snake Face Ele é bem raro Mas Eu tô com três aqui E agora com quatro Eu me empolguei um pouco E vamos pegando aqui Mais o remenho Aqui um monte de boneco Do remenho Cara Uma antena De uma época Que eu tava com Um monte dele De repente Fui ver Já tinha acabado Tudo Carniz Ó Isso aqui É bem legal Também Não costumo trazer Sempre E Randy Que vira cabeça Azul Lacado Tem mais lacado Aqui Mais uma amarela Mas aqui é uma embalagem De um vilão Dos Power Rangers Cartela Cartela Coisas de remenho De Star Wars Você vai enviar a caixa Pra arrumar tudo E vai dando trabalho Pra arrumar tudo Aqui Mais lacrados aqui Azul de novo Isso aí Eu acho que Isso aí eu acho que Ítalo vai querer Ítalo é a fã Pra cama do Azul Ele quer um lacado Pra um dia Aquilo que é o autógrafo Do ator Aqui o preto Não sei se vai ser Dessa vez Mas eu sei que Ele vai querer Ser o autógrafo Aqui mais Eu gosto muito Dessa Boneca aqui Isso tá O Azul Episódio 1 Aquela bonita Aqui é o Vilão Opa cara Alguma pecinha Aqui Uma pecinha Não sei do que É É o vilão Dos Power Rangers Que tem aquela Embalagem que eu coloquei Ali em cima Agora sim Esse aqui é o vidrinho Dessa navezinha aqui Do Rodrigo Ah encaixa aqui Encaixa ali em cima Ah aqui tem vários acessórios Dos Power Rangers Que viram a cabeça Colete Do verde Tem dois aqui Tem várias espadas Arco Beleza Coisa aqui Que eu acho que o André Luiz Vai querer Ele tá comprando A coleção dos Power Rangers Pro filho dele Ele tá precisando De algumas arminhas Ainda Galera Vou Vou tirar tudo Aqui que falta Tem mais Deixa eu ver o que mais tem De Power Rangers Aqui Só mais isso aqui E de Rimei Tem mais de 200x aqui Tem um mentor 200x Olha só Isso aqui é muito maneiro Isso aqui é muito maneiro Porque é um Boneco que imita a coleção do He-Man Mas ao mesmo tempo Ele é Aquele boneco De pentear o cabelo Boneco de 1992 Tem uma máscara Ele lembra até o Níger do He-Man Que tem a máscara Mas ele é um bonequinho Daquele de pentear o cabelo Ele só tem aquele ataque Da cintura Mas é muito maneiro Esqueci até o nome Eu sei o nome Mas esqueci como é Chamava aqueles bonecos Que penteavam o cabelo Vou lembrar Tem alguns aqui Do Scooby-Doo Deixa eu pegar todos aqui Aqui Todos os principais Do Scooby-Doo Aí Aqui tem Tem umas celas Umas celas de cavalos da Xirra Uma espada do He-Man Só estou com essa espada original do He-Man agora Que é difícil A coisa difícil de ter É a espada original do He-Man E umas coisas aqui Que não tem muito O que comentar Sou incapaz Vou acabar só de desvaziar aqui Aí Tirei tudo dentro da caixa E o Abadabadoo Adesivo 20 Vendedores mandando de brinde Bom Dentro da caixa Você tem um parafuso Você tem um parafuso Vou deixar aqui Que pode ser importante E E Mais nada Ela está meio amassada Ficou muito tempo lá Mas ainda bem que Os itens mais importantes Chegaram inteiros Tem uns videos Tem uns videos que A perna soltou Mas eu vou consertar tudo Galera É Tem coisa pra caramba Então vou dar aquela Arrumadinha E Já volto Galera Olha a mágica Olha quanta coisa Olha Olha só o visual É Tem um Bocado de boneco Aqui né É muita coisa E galera Vamos fazer aqui Uma visão aérea Aqui pra eu explicar A situação Aqui eu juntei Os lacrados Alguns tem dois Alguns só tem um Tipo o preto Ali só tem um Acho que é só o preto Que só tem um Dos seis principais E eu botei Os soltos ali Que tinham De cada cor Ali a amarela E as amarelas Que tem Verde Preto Rosa Vermelho Azul Por incrível que pareça O mais comum Que é o verde Que é um dos mais comuns Tem pouco O preto Que é mais raro Veio mais Acho que eu me empolguei Um pouco Querendo pegar do preto Que é mais raro E acabei pegando muito É por isso E É bastante coisa Falei que tinha uns 30 Realmente Eu não contei Mas deve ter Ou até mais Eu não sei E galera Fiquei Um item Que é novidade Para mim Que quando eu encontrei Na internet Que eu achei Bem interessante Foi esse tipo De flip head Que eu já trouxe Do turbo Eu já trouxe Do zel Agora olhem Esse tipo De flip head Na verdade Esse não é chamado Flip head Eu creio que não Mas ele também Vira a cabeça Só que de um jeito Bem diferente Só que tem que ser manual Vou fazer aqui Botou a cabeça Para dentro Ele é uma mistura De flip head Com aqueles Digimon Digivolving Que tu tem que pegar E digivolver Porque ele vira O Randy vira um dragão Eu achei isso Muito bonito E assim Claro que não é Só trocar a cabeça Depois aqui A perninha Uma junta na outra Aqui Tem uma travinha E várias coisas Aí fica Numa postura Realmente de dragão Tem a perninha De dragão Dá para fazer Uma transformação Completa Para dragão Eu achei muito bonito E ele é grandinho Aqui estão Todos os acessórios De Power Rangers Então galera Continuando aqui Só para eu terminar De Power Rangers De branco É o que menos tem Só tem 3 bonecos Referentes ao Ranger branco Então Vou começar A remensada aqui 2 bonecos Da coleção 200X Dos anos 80 Ali Too Bad E vários outros Alguns completos Alguns não O Webstore Ele está com a linha Enrolada na cara dele O Eplash Tem um corpo ali Esse Snout Spout Que é muito legal Acessórios Aqui umas réplicas Que algum vendedor Me mandou de brinde Aqui umas réplicas Tem aquela arminha rara Para a cama do cachorro de Grey Que eu tenho Na cor metálica E umas réplicas ali Uma ali que o cara Começou a fazer E parou Me mandou de brinde Ele ia fazer O cabo da arma ali De madeira mesmo Mas não cortou Depois eu mesmo Vou terminar Cortar e pintar O cabo de amarelo Aqui tudo de Rei Leão Que beleza Que delícia E Aqui pro Henrique Esse Pegasus E pro Henrique também Que é a Iana Fêmea Tartarugas Ninja Só 3 bonecos Aquele ali Eu não sei se o chicote É realmente dele Esse Leonardo Ele tá com uma cara De bolado Esse aqui Se não me engano É um boneco raro Da coleção Das tartarugas Aqui os Super Powers Tem 6 Super Powers Pequenos Guerreiros Vieram 3 Desse personagem Dois deles Com a arma Que prende no braço Que é uma novidade Pra mim De trazer Uma vez eu trouxe Um Um lacrado E agora Eu consegui Pela primeira vez Com a arma Sem ser lacrado Um completo E o outro Faltando A outra arma Mas pelo menos Tem aquela ali Tá tudo com Com a munição Da vez que eu trouxe Lacrado Desse aqui Eu vendi pra mesma Pessoa que Tá trazendo Pra quem eu trouxe Esse Turbo Man Foi pro Mercado Livre Através de lá Ele me conheceu Pegou confiança E encomendou Comigo o Turbo Man Aqui O Scooby-Doo Flintstones E daqui Eu acho que Eu já falei De tudo Aqui tem o The Tick Que no Último unboxing Gigante Eu mostrei vários Só que Esse aqui é uma Miniatura Ah Uma continuação De Power Rangers Aqui Agora sim Termina Power Rangers E aqui Sailor Moon Que chegou de Sailor Moon Essa arminha Eu não sei se Eu botei na boneca Certa Veio essa arminha Botei naquela ali Todas elas Estão com a Coroa Coroa Que é um item Que pelo que eu vi Lá fora O pessoal perde muito A boneca Foi com um furo Na testa Todas elas Estão com a Coroa Estão com a roupinha Aqui é o Lindão Pro Giovanni Pra quem Eu já trouxe Um boneco Daquele Do Pequenos Guerreiros E também Já Mandei pra ele O boneco Do Toy Story Do Babyface Que é bem raro Aqui tudo Que chegou De Thundercats Essa nave Que não tem Dono ainda E esse boneco Também está Sem dono Por enquanto Vou dar Uns retoques Nele Na pintura Sobrancelha E esses ali São pro Rodrigo Que ele estava Esperando Um tempão Obrigado também Pela paciência Eu sei Desde que chegaram O de baixo É segredo E os bonecos Lacrados Do Star Wars É isso aí Pessoal Mais um Unboxing Gigante Dos Estados Unidos Comentem Compartilhem Deem um like Se inscrevam No canal Se você está Vendo pelo canal Do Noventista A lojinha Onde você vai Encontrar isso Daqui a um tempo Mas já tem Alguns itens Lá Bastante Na verdade Na descrição E é isso aí Galera Até o próximo Vídeo Obrigado E um abraço So